e aí galera vou compartilhar com vocês aqui novas texturas da praia de los santos vai exerçampe vou deixar aqui como texturas de praia de los santos que ela vai alterar as texturas da areia como vocês podem ver aí somente da praia aqui de los santos essa região aqui da praia todo aqui amarelinho está vendo toda areia só vai alterar essa areia que o pessoal que gosta de gravar uns vídeos aqui como eu também gosto de gravar aqui na praia demonstrando os mods quem estiver procurando texturas novas em alta definição pode estar utilizando essa daqui que eu vou deixar direto no meu blog aí que eu fiz um ajuste para ele pro exerçampe que na versão que ele havia postado o tamanho das pegadas estavam desproporcionais ao tamanho do pé dos personagens dos skins a reparem que tem pegadas no chão aí ó então eu ajustei todas as texturas para ficar proporcional ao jogo o tamanho aí das pegadas e tudo mais então tá todas ajustadas é em alta resolução tá e olha só o realismo a não diminuir a qualidade eu mantive a qualidade aliás eu até aumentei o tamanho da textura para manter a qualidade de realismo das pegadas ó agora tá do tamanho exato essa areia ó tá bem leve bem levezinho se você tiver outros paques de texturas você pode estar adicionando este paquizinho aqui no mod loader aumentar a prioridade para ele sobrepor outros paques de texturas caso você tenha aí no seu jogo também sempre utilizando o mod loader tá se quiser usar ó também misturando tudo aí vocês vejam aí a melhor forma mas olha só muito show beleza então galera quem quiser a novas texturas da 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 praia aqui de santa maria tá aí ó muito show beleza então então fui fui e aí